A um quilômetro do estádio Monumental de Nunes, onde jogava a seleção argentina, um grupo de presos vivia com capuzes e algemas. Era o ano de 1978, e como volta a acontecer 40 anos mais tarde, a equipe sul-americana enfrentava a França no Mundial. Os tempos eram de repressão, já que os argentinos viviam a ditadura. Ricardo Coquet, um militante de esquerda, torceu para os futuros campeões no porão da prisão clandestina ESMA, local hoje transformado em museu. Nem por 90 minutos os presos políticos puderam esquecer a dor. Passamos dessa pequena euforia nacional ao desespero ao ver um companheiro que estava no corredor, morto, deitado em uma maca. Naquele jogo, Daniel Passarella abriu o placar de pênalti e Michel Platini empatou para os franceses. A vitória veio com Leopoldo Luque, no final da partida. Jorge Holguin era zagueiro da seleção argentina, que ficou com o título em 1978 dentro de casa. Quatro décadas mais tarde, ele visitou com ex-presos a exposição O Mundial na ESMA. Escutar as palavras do sobrevivente Ricardo Coquet, que torcia por nós em meio a tanto sofrimento, não há palavras para isso. Não sei como explicar como nós não tínhamos a menor ideia dessa tragédia. Muita gente no país também não tinha ideia disso. Cerca de 5 mil pessoas passaram pelas prisões clandestinas e somente uma centena sobreviveu. Obrigada. 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 Obrigada.